Havendo coro, declaro então aberta a sessão da comissão mista, sob a proteção de Deus, que nós tenhamos um excelente dia. Está passando aí nas mãos de Vossas Excelências? Só Vossa Excelência, Vossa Excelência, com aquela paciência de sempre, nós estamos aqui aguardando. Mas Vossa Excelência já chegou bem, tranquilo, nós estamos felizes porque você passou de um momento difícil aí da Covid e agora está conosco. Locão, tudo certo aí? Ok, então, cadê as atas? As atas já estão passando aí, né? Então, nós estamos pegando a assinatura da ata das duas sessões anteriores, a comissão de prestação de contas, que o prefeito Rogério Cruz esteve conosco, o vereador Bocão já está passando a ata, né? E também aquela que nós iniciamos e tivemos que encerrar. São duas atas. Então, o primeiro projeto, quero colocar em votação, esse é um projeto que o vereador Anderson Bocão foi o relator e que foi pedido aqui uma diligência e ela foi e voltou sem nenhum relato. Então, nós vamos votar aqui para retirar de pauta esse projeto, que é o projeto número 1719, que altera o parágrafo 4º artigo 165 da Lei Orgânica do Município, vai ter que voltar para o relator Anderson Bocão, só colocar em votação a retirada da pauta desse projeto. Está em votação. Favorável se permaneça como estão, os contratos se manifestem, provado a retirada da pauta do projeto e enviar ao vereador Anderson Bocão para concluir a relatoria. Processo número 701, 2022, final 62, projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Goiânia, autora Ava Santiago, que acresce o parágrafo 5º do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Goiânia. Para ser jurídico aqui, o presente projeto atende os pressupostos constitucionais ilegais e encontra-se apto a ser aprovado pela comissão mista. O relator foi o vereador Tiago Guiotti. Compreendendo as novas razões da propositura e sua relevância, bem como pela constitucionalidade e juridicidade, voto pela aprovação. Esse projeto aqui é o projeto que ela modifica, acrescendo o parágrafo 5º, exceto se a vedação, última forma, artigo 165, a denominação de via ou logador público será dada por lei municipal, vedada qualquer alteração após a sua publicação. E ela acrescendo o parágrafo 5º, dizendo o seguinte, exceto se a vedação prevista no capítulo deste artigo, a alteração que objetivar a modificação de denominação que se refira a personalidades ou autoridades vinculadas ao período escravocrata brasileiro. Esta emenda, a lei orgânica, entrará em vigor na data de sua publicação. Está em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Favoráveis permanecem como estão. Os contratos se manifestam. Aprovado o projeto. Levo para os vereadores assinar. Obrigado pela presença. Vereador Pedro Azulão ou Azulim Júnior. Próximo projeto. Projeto 447, que altera a redação dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 102 da Lei Complementar nº 14, de 29 de dezembro de 1992, que institui o Código de Posturas do município de Goiânia. O projeto aqui... Vereador Mauro Rubem é o relator. Coloca pela aprovação. Conclui pela anti-judicidade do projeto, que é o parecer jurídico aqui. Diligência foi para a Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Vigilância e Zoonoses, parecer técnico pela não aprovação do projeto. Pedir de vista, vice-presidente. Vereador, então, vice-presidente Bruno Diniz solicita vista desse projeto. Eu coloco o pedido de vista em votação. Favorável, se permaneça como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado o pedido de vista para o vereador Bruno Diniz. Processo nº 821. Modifica-se o dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 1992, Código de Postura, para que o Executivo Municipal possa realizar serviços públicos nos condomínios habitacionais construídos para pessoas com baixa renda. Vereador, Paulo Magalhães é o autor. Parecer jurídico. Projeto ao impor a execução de serviço público à Prefeitura Municipal de Goiânia, cria nova despesa, resultando na invasão de competência do chefe do Executivo. Conclui, então, pela inconstitucionalidade desse projeto. Relator, vereador Bruno Diniz, vota pela aprovação do projeto de lei em tela e que, em reunião da Comissão Mixta, em 1º de setembro de 2021, houve pedido de vista. Os vereadores Anselmo Pereira e Joãozinho Guimarães sendo aprovados. Decorrido o prazo, sem manifestação. Quero ler aqui, parecer do Bruno Diniz. Eu quero passar a palavra para a V. Exª. A V. Exª tem a oportunidade de explicar. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos os membros da Comissão Mixta, a quem nos acompanha. Sr. Presidente, apesar do parecer contrário, a matéria em tela é de suma importância porque regulamenta serviços públicos em condomínios populacionais de baixa renda, trazendo, assim, benefícios para a população carente. Diante disso, Sr. Presidente, eu apresentei um relatório pela aprovação da matéria e conto com a ajuda dos nobres pares nesse sentido. Em discussão, o vereador William Veloso, logo em seguida, Anselmo Pereira. O William falará por mim. Sr. Presidente, é uma matéria que tem uma dupla interpretação e, dado as dificuldades que a matéria tem enfrentado em relação a essa questão de competência do Legislativo para legislar em relação a tudo aquilo que gera ônus para o Executivo. Então, assim, com toda a vênia ao relator do meu amigo, nobre vereador Bruno Diniz, eu vou pedir vistas do processo, dar uma estudada melhor no mesmo, poder contribuir ainda mais com o relatório do nobre amigo Bruno Diniz. Gustavo, seja bem-vindo. Gustavo Mendonha, seja bem-vindo. Chegue aqui. O projeto que foi pedido de vista do vereador William Veloso, então eu já coloco o pedido de vista em votação, favoráveis permaneçam como estão, quando elas se manifestem, e aprovar o pedido de vista para o vereador William Veloso. Questão de ordem, Anselmo Pereira. Vossa Excelência não deixou falar antes, porque quando eu disse que ele ia pedir vistas, ele esqueceu de dizer que também quero vistas de forma coletiva com ele. Vossa Excelência vai ter o seu pedido aceito. Obrigado. Pedido de vista em conjunto com o vereador William Veloso e Anselmo Pereira. Meu amigo... Vereador Pastor Wilson. Vereador, questão de ordem, Pedro Azulim. Aqui está. Sr. Presidente, eu sugeri a suspensão da sessão por cinco minutinhos aí, para nós receber o nosso próximo governador na comissão mista, e logo, logo o senhor volta aos trabalhos. Em respeito ao nosso amigo, posso já falar, governador do Estado de Goiás. Coloco, então, em votação esse pedido do nobre vereador Pedro Azulão, para que suspendamos aqui por cinco minutos, para receber o nosso companheiro Gustavo Mendanha em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado, então, o vereador Pedro Azulão, suspendendo aqui por cinco minutos, para receber o nosso amigo Gustavo Mendanha. Gustavo, satisfação recebê-los aqui no Poder Legislativo Municipal Goianiense, e, com certeza, Pedro Azulão, você quer usar a fala? Nós vamos deixar aqui cinco minutos, para aqueles que quiserem se manifestar. Obrigado pela presença do vereador, vice-presidente deste poder, Clécio Alves. Obrigado, Clécio. Vereador Anselmo Pereira, com a palavra. Não me lembro de ter recebido nos trabalhos da Comissão de Mista há algum tempo. Esse é o meu problema, porque eu sou um homem educado. Ô, Vanil, só um minutinho, deixa nós... Deixa o Gustavo só para nós agora. Não me lembro de, numa comissão mista dessa casa, em 40 anos, termos recebido uma figura política expressiva, como a do nosso ex-prefeito Mendanha. É lógico que, ao recebê-lo, para nós é uma honra muito grande vir aqui compartilhar com o trabalho de uma das comissões mais trabalhosa que nós temos na Câmara. Vossa Senhoria, nos engrandece a sua presença, tenho certeza que a todos, independente de qualquer facção política ideológica. A figura pública de um homem precisa estar sempre evidenciada. E se nós passarmos a fazer esse exercício, nós vamos nos valorizar. O problema do político é isso. Ele mesmo se desvaloriza. Vossa Senhoria tem, na sua vida pública, que é um exemplo fantástico de trabalho, dedicação e de transformação daquilo que se propôs a fazer. Quem é que não conhece o que era Aparecida antes e depois da era Maguito e Mendanha? Só quem não quer ver. Agora, quem não quer ver, podia entrar no carro e ir lá, pessoalmente, andar em Aparecida. Que aí vai sentir. Quem não quer ver, sente. Então, basta isso para legitimar a presença de Vossa Senhoria nesta comissão. E eu, como primeiro secretário da Casa, tenho certeza que falo em meu nome, em nome da mesa diretora deste Parlamento, incluindo aí o presidente Romário Policarpo. Hoje é uma honra muito grande termos a sua visita neste Parlamento. E tenho certeza absoluta que podemos tê-la mais vezes, e talvez, inclusive, com uma outra roupagem de Vossa Senhoria já nos engrandecendo em Goiânia e no Estado de Goiás. Então, senhor presidente, em meu nome e da mesa diretora, eu já quero que conste nos anais desta sessão a presença muito importante do homem público, Mendanha, que hoje nos presenteia com a sua visita. Obrigado, vereador. Que conste em ato, então, essa visita honrosa do ex-prefeito de Aparecida e pré-candidato a governo do Estado de Goiás, Gustavo Mendanha. Vereador, senhor presidente, eu vou ser bem breve. Primeiro, quero cumprimentar os colegas vereadores, né? Vereador Anselmo, sempre com as suas palavras sábias, bom de ouvir e com uma experiência muito grande do Parlamento. Eu também, que já estou aqui há um bom tempo, mas nunca teve essa honra, né, de receber, além de um amigo, de um gestor, foi vereador também, foi presidente da Câmara de Aparecida, tem uma experiência muito grande, um jovem que eu não tenho dúvida que está preparado para ocupar qualquer cargo. Então, quero é cumprimentar vocês mais uma vez. Eu sinto orgulho da Câmara, né, vocês terem ouvido a minha proposta e terem aprovado, para a gente parar em forma de respeito para estar recebendo aqui. Até foi de surpresa, surpresa para mim, viu, Gustavo? Fiquei feliz, olha, que eu cheguei, que eu estive adentrando aqui a esse recinto. E, de uma forma, com a grande liberdade que você tem aqui no Parlamento Municipal, aqui na Câmara Municipal. Seja bem-vindo, presidente, muito obrigado. Como eu falei que eu não ia ser longo, eu já encerro as minhas palavras, agradecendo a presença do Gustavo. Obrigado, vereador Anselmo. Eu vou passar a palavra, então, para o Ronilson, já vou encerrar e já vamos voltar à pauta para esgotar, então, os projetos importantes para a nossa capital. Ronilson Reis, em rápidas palavras. Senhor presidente, bom dia, bom dia aos nobres colegas dessa comissão. Quero cumprimentar aqui a todos os vereadores, colegas. Cumprimentar também o pastor Romeu, que faz essa visita ilustre para a gente aqui nesta casa. Um grande pastor, que tem feito um trabalho em todo o estado de Goiás e a nossa presidência de Goiânia. Cumprimentar também ao nosso governador Reável, pré-candidato, Gustavo Mendanha. Gustavo, seja bem-vindo a esta casa. Nós nos alegramos muito com a sua presença. Hoje, eu vou estar me licenciando do cargo de vereador, pelo período de 124 dias. O vereador Elton Lemos vai estar assumindo hoje o mandato de vereador. Com certeza, vai fazer o mandato aí, os quatro meses de excelência. Quem sabe a gente nem volta, né? Porque nós vamos estar trabalhando o nosso mandato aí, dedicando a nossa pré-campanha e a campanha de deputado estadual. Mas, para mim, é uma honra fazer parte deste parlamento, ter o vereador Anselmo como colega, o decano, o vereador Clécio Alves, os vereadores aí mais arrotados aí na antiguidade aqui nesta casa, com tanta sabedoria. Então, Gustavo, seja bem-vindo a esta casa. Nós sabemos do seu projeto para o Estado de Goiás e acredito que é uma das melhores opções para o Estado de Goiás. Eu falo isso declaradamente. Gustavo Mendanha tem experiência, é gestor, fez o melhor para a parecida e pode fazer o melhor para a Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Estão de onde, senhor presidente? Eu queria só pedir a gentileza dos novos pares. A gente precisa, tem três projetos, mas eu quero passar a palavra para o vereador, que é componente desta importante comissão, vereador Santana Gomes. Senhor presidente, primeiro, bom dia, bom dia a todos. Cumprimentar aí, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Aparecida, ex-prefeito, um jovem que eu tenho certeza absoluta, que acredita em sonhos e uma realização que é essa, espero que consiga realizar seus sonhos. Mas dizer para esse jovem que ele foi muito inteligente, ele pegou alguns vereadores desta casa e hoje fazendo um trabalho pesado aqui, independente, aqui do meu lado tem um que fica 24 horas quando pira na minha cabeça, tem outro ali que eu já arrumei até confusão, porque no processo político aceita tudo, mas é desleal. Eu vou até falar para o meu pessoal também, melhor nós temos que entrar na Câmara, viu, do jeito que está, está difícil. Esses dias eu fiquei sabendo, esse rapaz com essa cara de bobo aqui, um dos coordenadores já levou cinco, eu já estou indo atrás do meu povo. Ô Mandanha, quero parabenizar, eu tenho certeza, conheça a sua história, são jovens que realmente acreditam em uma realização, em um sonho, e eu o cara trabalhador, E política é isso. Política, nós estamos falando sobre política, sobre a relação pessoal. E você demonstrou ser um grande político, um grande líder, pelo seu posicionamento como prefeito da maior cidade do Estado de Goiás, ao lado da Grande Goiânia. Fez um trabalho para ter 90% de aprovação. E eu falo muito o seguinte, a gente respeita os grandes líderes. Independente das convicções políticas, você sempre terá o meu respeito e o respeito desta casa. E digo o seguinte, o cara que foi vereador, a pessoa que foi vereador, pode sair para o mundo. E você já está preparado para ser presidente da República. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, então, voltando aos termos aqui do trabalho, logo em seguida, ele vai ficar conosco. Logo em seguida, eu passo a palavra para aqueles que querem se manifestar. Vamos concluir aqui que a pauta é pequena. E como nós somos trabalhadores, precisamos dar resultado para a população. Projeto de lei complementar do vereador Paulo Magalhães, que modifica o dispositivo da lei complementar 14, tratando-se de assunto de interesse local e projeto de lei apresentado. Esse aqui já foi pedido de vista. Esse aqui, ó, pera aí só um pouquinho. Esse aqui já foi pedido de vista para o Anselmo Pereira, para o Henrique Alves e Joãozinho Guimarães. E aí o vereador Anselmo manifestou pela diligência. Esse aqui não foi pedido de vista aqui hoje, não. Por que o cara vai ser o vereador? Esse aqui já foi pedido de vista. Mas como ele está em discussão, o projeto está em discussão, Alva. Na discussão, é porque já foi pedido de vista, diligência e agora não teve. Só concluir, pessoal, não teve aqui, pediu diligência, mas não teve parecer da diligência. Portanto, venceu todos os prazos possíveis e nós avocamos o projeto e estamos colocando ele para discutir. Então, para discutir, Alva Santiago. Presidente, sendo bem breve, o projeto determina que todas as residências instalem lixeiras na porta. O relatório é até do senhor com um pedido de alteração de que as lixeiras sejam fechadas nas laterais. Eu acho que esse projeto não merece prosperar porque ele fere o princípio da isonomia. Haja vista que moradores de condomínios verticais não tem como colocar uma lixeira na porta. Então, o morador de condomínios horizontais ou de casas, ele segue penalizado diante do privilégio dos moradores de condomínios verticais, ferindo o princípio da isonomia do goianiense. Deste modo, eu acredito que, contrariando respeitosamente o voto desse relator, sargento Cabucena, eu acho que esse projeto não merece prosperar. Em discussão. Vereadora Nacel Pereira. Acompanho... Esse projeto é de quem? Palma Galhães. Senhor presidente, acompanhe Y-Liter, o parecer da vereadora Alva Santiago, e recomendo para que nós, desta comissão, não possamos, mais uma vez, imprimir ao povo de Goiânia, gastos desnecessários. Pela ordem, presidente. Chega de gastos nessa cidade. Então, eu corroboro com o voto da vereadora Alva e acompanho o voto dela contrário ao projeto. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Clécio. Vereador Clécio Alves, para discutir. Senhor presidente, é rapidamente, esse é um projeto que, além dele ser inconstitucional, ele cria mais dificuldades ainda ao contribuinte de Goianiense, que já vem sendo penalizado em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Então, o que nós temos que fazer aqui é legislar a favor do nosso contribuinte, que é o nosso patrão. Esse projeto vem contra o nosso patrão. Então, eu sou um empregado eficiente. Voto contra o projeto. Vereador William Veloso. Senhor presidente, concordo em gênero, número e grau com a fala da vereadora Alva Santiago, do vereador Anselmo. E acho que o vereador Anselmo está preparando um voto em separado, que eu já manifesto aqui pelo arquivamento do mesmo. Senhor presidente. Vereador, vice-presidente desta casa, aliás, desta comissão, Bruno Diniz. Senhor presidente, eu acompanho a manifestação exarada pela vereadora Alva Santiago e reduzida a termo pelo vereador Anselmo Pereira, bem como a firmação declinada pelo novo vereador Clécio Alves. Obrigado. Mais alguém? Joãozinho Guimarães e depois Santana Gomes. Lindo! Senhor presidente, também acompanho aqui o voto da vereadora Alva Santiago. Eu acho que o nosso contribuinte, principalmente nossos comerciantes, não merece mais uma vez ser penalizados com mais um serviço que eles têm que ser obrigados a fazer. Eu acho que isso é questão de consciência de cada cidadão e de cada empresário. Muito obrigado, presidente. Vereador Santana Gomes. Senhor presidente, só para confirmar o meu voto favorável ao voto da vereadora Alva Santiago. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Anselmo Pereira. Não há voto para a vereadora Alva, vai ter voto para o vereador Anselmo. Ela falou, mas não escreveu. Vale no poder o que escreve. Se quiserem arquivar, é o voto meu, consubstanciado pelo déficit. Mas, V. Exª, Cavaleiro que é, vai pedir... Vou pôr aqui, Ava e Anselmo. Nós estamos diante aqui de um mecanismo histórico que garante ao senhor que seja o decano. A gente fala, o senhor copia e assim o senhor permanece nessa casa. Então, seguiremos o rito decano. Senhor presidente, lerei o meu voto em separado. Considerando o epigrafado, vez que não houve discussões com a sociedade organizada, bem como imprime uma oneração aos munífices, determinando, ao meu entender, uma maneira impositiva de gasto sem consulta. Relatório pelo arquivamento. Está em votação. Eu voto com a vereadora Ava. Eu quero que você diga. Favorável, ex-permonez com o ministro, nos contratos que manifestem. Aprovado, então, o arquivamento deste projeto. Próximo projeto, o vereador Denício Trindade. Modifica o artigo número 167, 5º do Código de Postura do Município de Goiânia, Lei Complementar 14, 29 dezena 92, da Outra Previdência. Para ser jurídico, considere-se que o projeto não merece prosperar. Relatório, vereador Anderson Salles. Bocão. Manifesta pela continuidade da tramitação do projeto. Pedido de vistas aqui foi na reunião realizada no dia 30 de outubro de 2021. Foi concedido pedido de vistas aos vereadores Leandro Senna e Santana Gomes. Em sua manifestação, o vereador Santana Gomes manifestou-se pedindo o parecer da CEPLAN, tendo seu pedido de diligência aprovado em reunião no dia 22 de outubro de 2021. Manifesta da CEPLAN, o pedido de diligência do órgão técnico CEPLAN foi protocolado no dia 23 de outubro de 2021. Decorrido o prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 64, inciso 18 da lei. Não houve manifestação. Houve reinteração do pedido do dia 3 de outubro de 2022, com o parecer técnico enviado a esta comissão em 10 de outubro de 2021, com manifestação desfavorável ao projeto. Portanto, o vereador Santana Gomes solicitou a CEPLAN, a CEPLAN atendeu o pedido do vereador Santana Gomes para discutir class office. É, presidente, o próprio projeto e o próprio parecer já fala tudo, não é? É inconstitucional. É mais uma matéria que é um cheque sem fundos, caso essa casa venha aprovar. Portanto, o meu voto é contrário ao projeto, para que ele seja recusado. Essa é a minha manifestação, senhor presidente. Obrigado, vereador Clécio Alves. Mais alguém? Projeto em discussão. Vereador Mauro Rubem. Senhor presidente, é que eu estou me lembrando aqui, até fazer um contato agora há pouco, com o companheiro Ademir do Godói, do CIN de Pit Dog, que tem um projeto deles. Me parece até de autoria do vereador Henrique Alves, né? Que tem a ver com pit dogs. Eu gostaria, senhor presidente, gostaria de, ainda em tempo, se possível, pedir vistas nesse projeto, porque eu gostaria de esclarecer e discutir com o vereador Henrique Alves, porque tem a ver com pit dog, é uma coisa importante da nossa cidade, a necessidade de, se não está adequado dessa forma, mas a necessidade dos pit dogs terem uma condição de trabalho melhor, e não é para o dono do pit dog, é para o goianiense que frequenta, né? Então, eu queria pedir vistas, senhor presidente, se for possível. Nós já pedimos, já foi dado vistos a ele. Já foi pedido de vistas, pedido de diligência. É, pedido de vistas, pedido de diligência. Só ver aqui se cabe mais visto. Já tem dois pedidos de vistas, vereador Mauro Rubem. Felizmente, não vai ter como passar para a vossa excelência. Então, votando, colocando em votação, o projeto para o arquivamento que está, não é, vereador Santana? Você vai se manifestar? Quer dizer o seguinte, senhor presidente, esse projeto, a ideia é inteligente, mas ele é algo inconstitucional. E outra coisa, é até perigoso, porque quando ele fala que você vai estipular tendas em relação ao pit dog, mas não estipula a betragem. Então, ele pode colocar 40 metros, 50 metros. Então, a proposta é essa, legalizar para a gente colocar, realmente estipular 2 metros, 4 metros, 8 metros. Então, ele é inconstitucional, senhor presidente. Obrigado. Por isso que nós somos favoráveis ao arquivo aberto do projeto. Colocamos, então, o projeto para a votação, para o arquivamento desse projeto. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado com voto por unanimidade. Acatando aqui o relatório desse plano. Próximo projeto e último. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Clécio Alves. Senhor presidente, assim que vossa excelência colocar em apreciação esse último projeto, eu gostaria de convidar, naturalmente, ao último projeto, convidar os vereadores que estão na comissão e outros que porventura não estiverem, e o nosso pré-candidato a governador, ex-prefeito de Aparecida, que possamos se dirigir ao plenário para a abertura da sessão, onde receberemos lá também o nosso pré-candidato a governador, sob pena de não podermos abrir a sessão. Fica aqui o meu convite a todos e ao nosso pré-candidato a governador, Gustavo Lendaia. Obrigado pelo alerta, vamos fazer sim. Último projeto, vereador Lucas Quitão. Acrescento o artigo 65A, 65B e parágrafos, e parágrafos, incisos à lei complementar número 14, 2910 e 92, que institui o Código de Postura. Parecer jurídico, número 166. Parecer jurídico, considera que o PLC invade a competência do Poder Executivo, além de criar despesa com a construção e aparelhamento dos espaços referidos. Desta forma, opina pela antijudicidade do projeto. Relator, vereador Leandro Sena, opina pela inclusão das emendas modificativas, número 25 da emenda aditiva, e, consequentemente, aprovação da presente matéria. Isso foi aquele projeto que teve muita discussão, e aí o Leandro Sena pegou o projeto, fez várias emendas. Presidente, posso ilustrar a discussão? Eu quero passar a palavra aqui para o vereador Lucas Quitão, que é o autor do projeto, e que também leu sobre as emendas colocadas aqui pela Sabrina e pelo Leandro Sena. Com a palavra, Lucas Quitão. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os pares. Agradeço também a presença do grande amigo Gustavo, assessoria, imprensa, servidores da casa, todos que nos assistem. Pessoal, esse projeto é aquele que regulamenta a atividade de entregadores, mototaxistas, serviços de delivery por aplicativos, vereador Santana. É um projeto que incrementa aquelas leis dos motoboys, que é uma lei municipal. A ideia é nossa... Pense o permiso de uma parte? Por favor, você quer deixar eu concluir a introdução? Eu já te passo. E aí a ideia nossa, presidente, é poder dar dignidade para esses trabalhadores, que eu, particularmente, nas minhas andanças aí em Goiânia, me deparo com muitos deles esperando no chão, vereador Mauro Rubens, esperando na calçada, na sarjeta, sem banheiro, sem condição de carregar o seu telefone, que é a ferramenta principal de trabalho. Então, a ideia nossa começou, inclusive, inspirada num projeto que deu certo lá em Belo Horizonte, presidente, presidente Anselmo, que hoje é, inclusive, quase que um irmão gêmeo discutido aqui nessa comissão. Lembrando que o primeiro relator foi o vereador Mauro Rubens, lá atrás, que, inclusive, desfez o relatório colocado aqui pela Procuradoria. O vereador entendeu que era digno, sim, inclusive, constitucional e passou na primeira votação. Aqui na comissão, presidente, o relator é o Leandro Sena. E, depois disso tudo, ele passou por alguns pedidos de vista e nós fizemos várias emendas no projeto, inclusive, para corrigir todos esses pontos. O principal ponto, presidente Clésio, que é o ponto, para mim, de preocupação, que foi sanado, era sobre trazer despesas para o município. A ideia desse projeto, em resumo, é fazer com que os bares, restaurantes, esses ambientes entregam, façam um ponto de apoio para os entregadores, simples assim, como já tem em São Paulo, em Belo Horizonte, em Recife, em várias outras capitais que deram certo. Te dou um exemplo de uma grande confeitaria ali na T4, que já queria ter feito ponto, mas a lei municipal não permite. A empreendedora vai bancar todo o sistema junto com as empresas de aplicativo para poder dar dignidade para esses motoboys, para ter ali um banheiro, para ter um ambiente para carregar, um ambiente para sentar com dignidade, aguardando o seu pedido. Isso, inclusive, Santana, não é só para dar dignidade ao trabalhador, mas também para que a entrega chegue a tempo, chegue bem conservada e etc. Uma parte, a V. Exª, e qualquer outra dúvida, estou à disposição. Então, se fosse possível também, presidente, eu sugeri a leitura dessas emendas para sanar todas essas preocupações, inclusive com o parecer do vereador Leandro, que conclui pela aprovação desse projeto. Obrigado. Vereador Santana, por favor. O senhor já respondeu. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, a minha pergunta era sobre as emendas. Como você era autor do projeto, eu queria saber se a V. Exª tinha conhecimento das emendas e se aprovava as emendas. Então, seria interessante, essa era a minha discussão, de saber se realmente as emendas condiz com a proposta do senhor. Eu poderia até pedir vista para olhar as emendas, mas eu acho que o projeto, dentro dessa concepção do senhor, eu sou favorável em relação a essa postura que o senhor falou que já votaria a favor das emendas. Essa era a minha preocupação, vereador Clécio, mas ele já respondeu de cara que ele já tinha conhecimento das emendas, já que o projeto é dele. Eu vou acompanhar, discutir o projeto. O vereador Clécio Alves já tinha pedido antecipadamente, eu quero passar a palavra para ele, mas antes, eu quero só que o pedido de vista foi feito primeiro pelo Clécio Alves, depois Henrique Alves e Bruno Diniz em conjunto e não houve manifestação nesse projeto. Então, eu quero passar a palavra para o Clécio Alves. Presidente, eu já pedi vista desse projeto. Tá. A senhora pediu vista, esgotando o prazo regimental. Aí, a senhora não se manifestou? Depois, o vereador Henrique Alves e o Bruno Diniz em conjunto também não houve manifestação. Bem, se eu já pedi vistas, eu ia pedir vistas, então não tem o que se fazer. Eu deixo para que o plenário aqui, os membros decidam. Eu gostaria de pedir vista, mas já pedi vista, chega de tanta vista. Vamos decidir. Vereador Tiago Guiotti. Sr. Presidente, é um projeto simples que o vereador Quitão trouxe a esta casa. É um projeto que vai visar não só a comodidade e o conforto daqueles que têm trabalhado diuturnamente pela sociedade goianiense. E eu não vejo o motivo de pedir mais vistas. Vamos aprovar o projeto. O projeto está simples, já está sacramentado. Então, eu já voto a favor do projeto desde já. Obrigado. Eu tenho só uma dúvida com o autor, vereador Lucas Quitão. Acho que as emendas sanam todas as brechas, mas eu ainda tinha em mente que o projeto poderia envolver sessão de área pública para a construção desses parques de descanso. Nas emendas, isso é absolutamente sanado ou a gente ainda pode ter algum tipo de brecha? Haja vista que doação de área pública, cada vez que doa, tem que passar pelo Parlamento novamente, travaria a tramitação do projeto e a implementação dele. Vereador Alavão, é uma boa pergunta. Inclusive, nós amarramos essa situação na mesma legislação do Código de Posturas que permite aquele uso de um pequeno espaço da rua, que é como acontece já hoje os parklets. A gente conhece em vários bares da capital que existe aquele espaço que é de uso público, inclusive. A prefeitura só cede ali temporariamente para que os estabelecimentos possam atender sua clientela, mas, ao mesmo tempo, disponibilizar para a população. A situação dessas áreas de descanso é a mesma coisa, preferencialmente para os trabalhadores de delivery. Mas, caso não tenha ocupação deles, a população vai poder usar. E, lembrando, não é doação, não é sessão, não é permuta. É somente instalação temporária, só uso. Exatamente. Obrigado, vereador. E, vereador Tiago, para concluir, senhor presidente, vereador Tiago, gostei da sua observação e completo. Eu só apresentei o projeto. Hoje, a maior parte do texto é do Leandro Senna e da vereadora Sabrina. Eu estou aqui defendendo a ideia hoje, porque eu acredito que isso vai fazer um bem danado para milhares de trabalhadores. Vereador Mauro, houve um equívoco e o vereador Anselmo tinha pedido. Eu queria saber se a V. Exª não tem nenhum tipo de problema com essa relação. Pode passar para ele? É, depois eu me passo. Vereador Anselmo Pereira. Até porque, pela idade, no regimento da Casa, eu precedo a ele. Não tem saída. A idade é um negócio de privilégios. Quem não quiser ter o privilégio que eu tenho, morra antes de 65. Morra antes. Primeiramente, responde o texto da indústria vereadora e o legislador tem que citar a vereadora que sua lei, no artigo 65A, inclui plataformas tanto de lugares privados como também nos públicos. Já está capitulada aqui a pretensão de V. Exª com muita propriedade. Os espaços públicos também poderão. Saliento que as duas leis que os senhores estão emendando são de minha autoria. Tanto do Motoboy, que não foi do Robson, que nem era vereador, eu fiz para ele ganhar a eleição. E do Motofest também não é dele. Nada é dele, tudo é meu. E é dessa casa. Bom, resultado, vejo que o projeto, eu vou votar, entretanto, há nessa casa, tramitando, um projeto do Executivo muito similar a esse. Então, se o seu veio anteriormente, provavelmente, como fizemos com o projeto do vereador Clécio, nós vamos arquivar o do Executivo. Precisa que V. Exª fique atento para que amanhã não vá os dois para o Executivo. Chegando lá, já vou lhe dizer claramente, se chegar os dois, o prefeito vai sancionar o dele e vai arquivar o de V. Exª. Mauro Rubem. Sr. Presidente, eu só reitero já o relatório que fizemos anteriormente. É uma parcela significativa dos trabalhadores, o único emprego que está tendo é de péssima qualidade. Esses trabalhadores geram economia, correm 200% de risco, porque não são donos da moto, não são donos da mercadoria, não têm carteira assinada e é obrigação do Poder Público cuidar dessas pessoas. E nós estamos vendo aí gastos milionários, a Prefeitura faz gastos excepcionais para determinados grupos sociais e este, que é a grande maioria da população hoje, a grande maioria da população que trabalha os escravos, pior do que o trabalho escravo, porque na escravidão a foice, o escravo não tinha que comprar, a foice era do senhor de engenho, mas agora não, agora nós temos... Então, eu sou pela aprovação e parabenizar o vereador Lucas Quintão pela iniciativa. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, vereador Tiago Gord, logo em seguida eu vou colocar em votação. Como o senhor vai colocar em votação, presidente, agradecendo aqui a presença do nosso pré-candidato a governador, Gustavo Mendão e meu amigo, meu irmão, a respeito da LDO, vou deixar aqui claro, eu estou como relator da LDO, já está marcada a primeira audiência pública para o dia 15 de junho, às 13 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, e do dia 1º de junho até o dia 21, todos os vereadores que já receberam o projeto nos seus WhatsApps, de maneira individualizada, que eu acabei de mandar, já podem fazer as suas emendas. Então, do dia 1º de junho ao dia 21, todos os vereadores que queiram, já podem fazer os seus pedidos de emenda, haja vista que o projeto está no WhatsApp individual de cada um de vossas excelências. E no dia 15 de junho, a nossa primeira audiência pública. Obrigado, presidente. Quero colocar em votação o seu projeto. Uma questão de ordem. Meu filhado, que eu estou aqui bem em front of ele, quase em cima dele, coloca as 13. Nós, que saímos dessa casa, geralmente meio-dia e meia, que não é meio-dia e meio, mas é meio-dia e meia hora, queria solicitar dele o benefício de que a gente possa almoçar e ter a digestão, transferir para as 14 horas. Senhor presidente, a questão de ordem. Com certeza ele irá atender esse pedido seu. Questão de ordem, Thiago Guiortes. Eu recordei que o vereador almoça meio-dia e meia e dorme até as 14h30. Então, eu vou colocar a nossa primeira audiência às 14h30. Em votação ao projeto, favorável se permaneça em comissão, os contratos se manifestem. Aprovado o projeto. Eu quero passar a questão de ordem para o vereador Clécio Alves. Peço para os vereadores ainda se permaneçam, por gentileza. Clécio Alves. Senhor presidente, já são 9 horas e 40 minutos. Diria a vossa excelência que nós pudéssemos nos dirigir ao plenário para a abertura da sessão e convido mais uma vez o nosso pré-candidato a governador, Gustavo Mendanha, que façam a honra da sua presença no plenário. Eu quero declarar as atas das sessões anteriores aprovadas e agradecer a todos os vereadores que vieram cumprir o seu desiderato aqui. Gustavo Mendanha, pré-candidato a governo do Estado. Quero te agradecer também pela presença. E dizer que vossa excelência está aqui hoje a convite do vereador Elton, que assumirá hoje no lugar do Ronilson Reis. Muito obrigado. 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 Obrigado.